Música 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 Alô galera, beleza? Aqui é o Jardimza mais um vídeo Como vocês sabem que estamos aqui em mais um capítulo de Minecraft E hoje pessoal a gente vai construir a primeira casa aqui da nossa base que vai ser uma casa de fase de anos que eu vou guardar a minha comida essas coisas assim e é uma casa bem simples é uma casa bem simples eu fiz ela na minha sede no canal que era a Vila Medieval, acho que eu fazia uma Vila Medieval muito louca se você quer ver a película que eu procurei no canal sobre Vila Medieval que vocês vê eu vou fazer um treinamento para vocês verem como é que vai ficar a casa não sei se vai ficar legal não sei se você gostar desse like comente o que você achou dela se ficou bonito, se ficou feio que eu posso construir no próximo episódio não sei e pá e no próximo episódio pessoal eu já vou construir na minha casa principal então é isso pessoal Vila Medieval e até depois da minha casa principal se você gostar desse like comente o que você achou dela se ficou bonito, se ficou feio o que eu posso construir no próximo episódio não sei e pá e no próximo episódio pessoal já vou construir na minha casa principal então é isso pessoal Vila Medieval e até depois da minha casa principal então é isso pessoal Vila Medieval 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto